A Associação Atletismo Município Aileu promove o Programa Atletismo Balabaric e a Escola Ensino Básico Central Seloicraic. Programa Kids Atletismo com Atletismo Balabaric, o objetivo é desenvolver a habilidade desportiva balabaricira, com cidade Tinangualu Tosanulu-Ressenrat. Ponto Vogal, Confederação de Esporto Timor-Leste, CDTL, no Coordenador Associação Atletismo Município Aileu, Domingos da Costa Hateteng, atividade nele atua leva habilidade estudante sereinian e atletismo com o ensino básico. Importância de atividades que nos atletas são atletas, atividades de jogo município, nos atletismo mandando milagros, atividades de batata e atitudes de milagros. O diretor EBC, José dos Santos, aprecia o programa Federação Atletismo União para introduzir uma atividade de esporte e ensino básico. O diretor EBC, José dos Santos, aprecia o programa Federação Atleti, José dos Santos, aprecia o programa Federação Atleti, José dos Santos, aprecia o programa Federação Atleti. No EBF Colégio Siloicraic, José Aileu, Tomé Fernandes, Reportagem Desportiva.